Fala, moçada, do curso de Astronomia Básica, Preparação para a UBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também Lançamento de Foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio, e que está se preparando para a UBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Mostrar outra coisa? Se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje! Muito bem, Moçanda, do curso de Astronomia para o UBA e também, por que não, Física para o Vestibular, uma vez que essa matéria atende aos dois propósitos. Vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, nessa aula a gente dá continuidade à gravitação. Falamos da parte 2, Gravitação Universal. A parte 1, a aula anterior, foram as Leis de Kepler, que falava sobre a cinemática dos planetas. Nessa matéria, nesse conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de dinâmica do movimento dos astros do Sistema Solar, nossos planetas, e também vale para as nossas luas, satélites naturais e também satélites artificiais. Beleza? A grande sacada de Isaac Newton, e ele vem a elaborar, de muitos dos seus trabalhos, a Lei da Gravitação Universal em 1665, com apenas 23 anos de idade. Muito bem, então o assunto é a Lei da Gravitação Universal de Newton, e aí uma ilustração. Essa é a maçãzinha que vai cair na cabeça do Newton e que vai dar todo o incentivo para que ele venha a elaborar a Lei da Gravitação. Não sabemos se essa história é verdadeira, mas a lenda existe. Muito bem, o primeiro item da Lei da Gravitação Universal foi a descoberta do Newton da chamada força gravitacional, que é a força que existe entre duas partículas de massas M1 e M2. Você vai ter um par de forças de atração, cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância d entre elas. Então, se você tem duas massas, está aí, por exemplo, a massa da Terra, e nós temos também um outro astro, pode ser a Lua, por exemplo, O que o Newton propõe é que essas duas massas, elas se atraem. A massa da Terra exerce uma força, por exemplo, sobre a massa da Lua, e a toda ação, pela própria terceira lei de Newton, corresponde a uma reação. Então, a Lua reage e atrai a massa da Terra. Esse sinalzinho menos aqui é só para indicar que o sentido dessa força em relação à outra é contrário, mas o fato é que as duas forças têm a mesma direção, sentidos opostos, e uma coisa extremamente importante. Elas vão ter a mesma intensidade, isso é fundamental dizer. Só que, claro, elas estão atuando em corpos distintos. Uma está na Terra, a outra está na Lua, por isso elas não se anulam, ok? A distância d tem que ser a distância entre o centro dos dois astros. Atenção, não é a distância entre as superfícies, é a distância do centro da Terra até o centro da Lua. Isso vale para o sistema Terra-Lua, isso vale para o sistema Sol-Terra e assim por diante. E essa força, então, é dada por essa equação. F igual a G, massa 1, massa 2, dividido por D ao quadrado. Uma coisa importante é que, até essa data, as forças eram conhecidas apenas como forças de contato. Por exemplo, o ato de você empurrar alguma coisa, puxar alguma coisa, a própria normal, o atrito, que são forças muito comuns na dinâmica, são forças de contato. E essa força gravitacional entre os corpos, ela é uma força de campo, ou seja, de ação à distância. Não há a interação física entre esses astros. Então, uma coisa muito interessante é que o Newton vem a propor esse tipo de força, ou seja, uma força de campo. Mas nós conhecemos outras forças de campo. Se você pegar o ímã com o prego, você não precisa encostar o prego no ímã para ter a força. Ou seja, o ímã gera um campo em torno dele, e quando você coloca um objeto ferromagnético dentro desse campo, o campo magnético do ímã gera uma força sobre esse material. Então, o que acontece? A Terra, ela gera um campo, daqui a pouco falaremos dele, é o segundo item da matéria, ela gera um campo, chamado campo gravitacional. E aí, quando essa massa M2 está dentro desse campo gravitacional, ela é atraída, ou seja, você tem a geração da força F. Então, uma coisa que é extremamente importante notar, vamos falar disso daqui a pouco, é que essa força de atração gravitacional, ela só existe porque existe um campo gerado pela Terra em torno dele, que vai gerar essa força de campo. Então, nós temos, a partir dessa data, uma compreensão melhor sobre as chamadas forças de campo. Então, na verdade, nós temos dois tipos de força. As forças de contato, que é aquela que você tem uma interação física entre os objetos, e as forças de campo, que começam a surgir, então, com a ideia de Newton. Essa constante G é uma constante de proporcionalidade muito comum em muitas equações físicas e matemáticas, e é chamada constante da universal da gravitação. Na verdade, quando Newton propôs a força gravitacional, ele não soube dizer o valor dessa constante. Ela só foi descoberta um pouco mais tarde por uma experiência simples feita por um físico chamado Henrique Calendich. Aí ele vem a descobrir o valor dessa constante. Então, o próprio Newton colocou essa constante na sua equação, mas ele não tinha uma ideia de como era o valor dessa constante. Hoje, esse é o valor aceito para ela. E ela vale, uma coisa importante, para qualquer tipo de força entre astros que você tem. Pode ser massa da Terra com a massa da Lua, massa do Sol com a massa da Terra, massa do Sol com qualquer um dos planetas. Então, essa constante é a mesma. Isso é fundamental. Muito bem. Então, sabemos que a força de atração gravitacional entre duas massas, estou aqui com duas bolinhas de gude, essa força de atração gravitacional entre elas é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Beleza. Veja bem. A força de interação entre essas massas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tem que ter uma certa cautela, porque muitas vezes, se eu tenho duas massas a uma distância d e eu dobro a distância, é comum as pessoas pensarem, por uma proporção simples, que se dobrou a distância, a força vai duplicar, o que está errado, porque a relação é inversa, ou então ela ficaria reduzida pela metade. Uma vez que você dobrou a distância, então a força é reduzida pela metade. O que também está errado. Por quê? Porque a distância na equação é elevada ao quadrado. Então, se eu tenho as duas massas a uma distância d e eu dobro para 2d, esse 2d está elevado ao quadrado. Estando ele elevado ao quadrado, ele vai virar 4d ao quadrado. E aí acontece o seguinte, a força fica reduzida na quarta parte. Então é fundamental que você se lembre que quando eu dobro a distância, reduzo pela metade, triplico a distância, o valor que você dobrou, triplicou, reduziu pela metade, ele vai estar elevado ao quadrado. Isso vai fazer com que a força caia não na relação de proporção simples, mas pelo quadrado da distância. Isso é fundamental. Vamos olhar um gráfico de como ficaria, por exemplo, algumas distâncias. Eu tenho aqui um gráfico da força no eixo y, eixo das ordenadas, pela distância no eixo x, eixo das abscissas. E aí repare o seguinte, se eu tenho uma distância d, o valor da força pela equação vai ser f. Beleza. Se eu dobrar a distância para 2d, a força vai ser reduzida para f sobre 4, ou seja, ela fica 4 vezes menor. Se eu triplicar a distância, a força vai ficar reduzida de 9 partes, porque 3d² fica 9d² na parte de baixo da equação. Logo, a força fica reduzida de 9 vezes. Se eu quadruplicar a distância, 4² é 16, a força fica reduzida a 16. Beleza? Então, isso é fundamental na relação entre força e distância de duas massas, onde eu mantive as massas fixas e só mudei a distância. Então, se você fizer uma tabelinha, está aí, para a distância d, você tem força f, 2df sobre 4, 3df sobre 9, 4df 16 e assim por diante. Atenção, se você reduzisse a força pela metade, aí sim a força iria ficar meio elevado ao quadrado, que dá 1 quarto. Quando você faz a divisão de fração, ela vai para 4 vezes. Isso é importante notar. Beleza? E aí vem o segundo item, que faz parte da gravitação universal, que é a gravidade. O que vem a ser a gravidade? Também conhecida como o nome de aceleração da gravidade e também campo gravitacional. Um corpo massivo, como uma estrela, um planeta, ou até mesmo um satélite, por que não, altera a região do espaço em torno de si, gerando uma região fisicamente alterada, chamada de campo gravitacional ou gravidade. Qual que é a ideia, moçada? Você tem aqui a bolinha de gude. Então o que acontece? Essa massa da bolinha, de alguma forma, ela altera a região do espaço em torno dela. Moçada, repare que isso é uma região fisicamente alterada. Isso é completamente abstrato por nosso sentido de percepção. Nós estamos acostumados aos nossos sentidos, que é o toque, o cheiro, o sabor. Então se você vem aqui em torno da bolinha, você não vai tocar a gravidade, você não vai cheirar a gravidade, você não vai saborear a gravidade. Ela é abstrata. Mas o fato é que essa concentração massiva altera essa região. Nós na física estudamos coisas concretas, que são muito mais fáceis de serem observadas, reparadas, experimentadas, mas nós também estudamos coisas abstratas. E a gravidade é uma dessas coisas abstratas. Então o que você precisa entender é o seguinte, que em torno de uma estrela, nós temos essa região fisicamente alterada. Que em torno de um planeta, nós temos essa região fisicamente alterada. em torno de uma lua, a mesma coisa. O fato é que você não observa a força gravitacional, que eu citei agora há pouco, e também a gravidade, por exemplo, de uma bolinha de gude dessa, e quando eu pego a outra bolinha, coloco aqui a força, porque a massa das duas são muito pequenas. Nesse momento, elas estão sob a influência gravitacional da Terra. Então elas serão puxadas pela Terra, porque a massa da Terra é muito maior do que a massa de qualquer uma delas. Então, teoricamente, essa bolinha de gude, ela gera uma região alterada em torno dela. Só que ela é muito pequena. Essa região é praticamente, digamos assim, nula. Mas para um astro como a Terra, como o nosso Sol, por exemplo, não é o que acontece. Ou seja, nós temos essa região fisicamente alterada. Detalhe importante. Não pode confundir a gravidade com a força. É muito comum você falar força gravitacional. Ok, beleza. A força gravitacional é aquela força que vai atuar na partícula que é colocada dentro da gravidade. Mas você não pode confundir as duas coisas. Eu posso ter a gravidade e não ter a força gravitacional. Por exemplo, nesse ponto onde está o meu dedo, eu tenho uma gravidade gerada pela bolinha. Não tenho força. Para ter a força, eu tenho que pegar a outra bolinha e colocar aqui, porque a gravidade dessa vai gerar, nessa daqui, uma força F. Assim, é a mesma coisa com a Terra. Se você pegar esse ponto onde está o meu dedo aqui, existe um vetor G, uma gravidade. Tirou o dedo, a gravidade ficou lá. Não tem nenhuma força lá no momento. Tem um campo gravitacional. Nós vamos representar esse campo por um vetor G virado para a Terra. Quando eu coloco essa bolinha aqui, estou levando em consideração agora só o campo gravitacional da Terra, a gravidade terrestre gera uma força nela, que é aquela força vista no item anterior, que foi o item 1. Aquela força, que nós vamos chamar daqui a pouco de peso, ela vai ter aquele valor, que é o G, a massa da Terra, a massa dessa bolinha, pela distância entre essa bolinha e o centro da Terra, elevado ao quadrado. Então, isso é o chamado campo gravitacional. Não pode confundir as duas coisas. É claro que a força existe devido à ação da gravidade, mas você pode ter a gravidade e não ter a força. Quando existir a força, é porque você colocou o objeto dentro do campo gravitacional do ácido maior. Então, nós temos aqui a Terra de massa M e aí eu tenho o seguinte, eu tenho em torno da Terra o campo gravitacional. Ele pode ser representado de duas maneiras. Ele pode ser representado por um ponto ou por toda a região de campo em torno da Terra. Essa gravidade, ela depende da massa do corpo e da distância do ponto até o centro do corpo. sempre em relação ao centro, nunca à superfície. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto Q, observe aí, há uma distância D do centro, nesse ponto Q, e atenção, moçada, nesse ponto Q, nesse momento, não tem nada. É um ponto vazio próximo da Terra. Esse ponto tem uma linha G, tem uma gravidade voltada em direção e sentido para o centro da Terra. Está aí o vetor G. E aí vem um detalhe, se eu quero representar toda a região em torno da Terra de sua gravidade, eu vou representar por linhas de G, ou seja, por uma coisa que a gente chama de linhas de campo. Então, eu tenho o seguinte. Primeiro, essa gravidade, nesse ponto, ela é dada por G, a massa da Terra, por D ao quadrado. Repare que nessa fórmula não tem a segunda massa. Eu estou calculando apenas a gravidade gerada pela Terra nesse ponto Q. Então, G, massa da Terra, por D ao quadrado. Isso é importante. Linhas de gravidade são linhas imaginárias que representam o campo gravitacional. Então, agora eu vou representar toda a região em torno da Terra. Como é que a gente faz isso? A gente faz por linhas de gravidade. Elas são voltadas em direção e sentido para o centro da Terra, no caso do astro, e são essas linhas que você está vendo aí piscar para você. Essas são as chamadas linhas de gravidade. O vetor G representa a gravidade no ponto. Então, vamos ilustrar isso e finalizar essa definição. Repare. Tenho a Terra. Imagine que essa bolinha de gulho seja a Terra. As linhas de gravidade que representam toda a região são linhas voltadas em direção e sentido para a Terra. Se eu quero representar apenas num ponto, eu vou representar uma linha G, um vetor G, virado para a Terra, que é o vetor azul. Então, nós temos as duas maneiras de representar. Beleza? A gravidade gera na massa uma força de atração gravitacional que normalmente é chamada de peso. Aí vem o seguinte. Se eu colocar uma massa M lá no ponto Q, está aí uma massa Mzinho piscou para você. Essa gravidade gera nessa massa uma força. E essa força a gente conhece como o nome de peso. Você pode trocar pelo nome de peso. Então, repare que o peso não é uma força de contato. Ele é uma força de campo. De campo gravitacional. Pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Você vai trocar a força por P e vai trocar a aceleração por G, que é a chamada aceleração da gravidade. Ou, se você quiser, também pode ser calculado pela equação anterior. A força gravitacional, que no caso eu estou colocando peso, é G, massa da terra, massa da bolinha que você colocou lá, dividido por D ao quadrado. Quando eu faço a fusão dessas duas fórmulas, vou fazer uma demonstração para vocês aí na lousa, eu gero a equação de cima que está aqui. Beleza? Mas eu faço a demonstração para vocês aí na lousa. Muito bem, moçada. Olha só. A dedução da gravidade pode ser feita de uma maneira bem simples, como foi explicado no slide, você tem a terra com a sua imensa massa, essa imensa massa de alguma forma altera a região do espaço em torno dela, essa região tem limite, com a altitude ela diminui até zerar, e isso é chamado de gravidade. E aí vem o seguinte, quando você pega um ponto qualquer aqui, por exemplo, você vai ter uma gravidade representada por um vetor voltada em direção e sentido para o centro da Terra. Isso é abstrato. Você não vê, não tem cheiro, não percebe, não tem sabor, mas a gente representa dessa maneira. a gravidade num ponto é representada por um vetor, como vocês viram, e toda a região ela é representada por linhas, chamadas linhas de gravidade, que são voltadas em direção e sentido para o centro da Terra. Quando eu pego uma massa qualquer e coloco nesse ponto, por exemplo, nesse ponto onde está o meu dedo, tem gravidade. Pego o pincel e coloco lá, coloquei uma massa. A gravidade vai gerar nessa massa uma força de campo, não é uma força de contato. Por exemplo, nesse momento eu estou segurando o pincel, isso é contato, porém, colocou o pincel, soltou, ele vai cair. Por quê? Porque alguma força atuou sobre ele. Essa força é a famosa força peso, é um vetor que nasce em cima do vetor gravidade que a gente chama de peso. E aí isso desce. Se você aplicar a segunda lei de Newton, segunda lei, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa força resultante é o peso, que é igual a massa vezes aceleração. Beleza. E acabamos de ver que a força gravitacional entre duas massas é a constante universal da gravitação, a massa do primeiro corpo, que no caso seria a Terra, a massa do segundo corpo, que por exemplo seria o pincel, dividido por D ao quadrado. Só que acontece que essa força gravitacional é o próprio peso. Então, se eu igualar força gravitacional igual ao peso, eu vou ter G, Mzão, Mzinho por D ao quadrado igual a Mzinho vezes A. Mzinho vezes A. daqui você pode cortar Mzinho com Mzinho e tira que a aceleração com que o corpo vai descer é dado por Gzão, M por D ao quadrado. Lembrando que esse D é a distância do ponto onde você está trabalhando até o centro da Terra. Não é até a superfície. Acontece que essa aceleração foi chamada de quê? Aceleração da gravidade. então eu posso representar isso por G que é o nosso campo gravitacional e trocar aqui. Quando eu faço isso G igual Gzão M por D ao quadrado. Essa é a fórmula da gravidade. Sendo a massa da Terra de 5 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, o raio R da Terra de 6,37 vezes 10 a sexta metros, nós temos que a gravidade na superfície do planeta é de 9,83 metros por segundo ao quadrado. Repare que a unidade de gravidade é a mesma unidade de aceleração. Essa gravidade de 9,8 a gente muitas vezes arredonda para 10 em exercícios, beleza? Mas a realidade dela é 9,83. Um detalhe importante, a gravidade, além da altitude, existem outros efeitos. Não se esqueça que a Terra não é uma esfera perfeita, ela tem montanhismo. Isso faz com que a gravidade em pontos da superfície da Terra sejam diferentes, mas o fato é que ela é variável e também tem um outro efeito que eu não estou levando em consideração aqui, que é o efeito de rotação. Não faz parte desse curso, não vou levar em consideração. Beleza? A Terra não é perfeitamente esférica, além de fazer movimento de rotação e densidades variáveis com a profundidade, isso faz com que a aceleração da gravidade seja maior nos polos do que no Equador. O gráfico abaixo mostra a evolução da gravidade desde o centro da Terra até uma distância 2R. Então, veja bem, eu vou mostrar a gravidade no interior de um astro a partir do centro que obedece a seguinte equação, G igual a K vezes R. Eu também vou demonstrar essa forma para você já já na lousa. Então, o que acontece? Na Terra, você tem que a gravidade a partir do centro dela aqui até a superfície que seria o raio, repare aqui, olha, o raio da Terra, ela muda de forma linear, ou seja, de forma constante. E aí, a partir da superfície para fora, ela muda de acordo com aquela equação que a gente viu que é G igual a M Gm sobre D ao quadrado e aí o que acontece? Ela muda em uma relação inversa de D ao quadrado. Essa tabela mostra a gravidade para algumas altitudes, repare, a altitude de 0 km, nós temos uma gravidade próxima de 9,806, 1 km de altura, repare que ela praticamente não mudou, 9,8, 16 km, ela já vai para 9,75, 100 km de altitude, nós temos 9,6, 500 km de altitude, onde alguns satélites já orbitam a Terra, satélites artificiais que a gente manda, vou falar disso em velocidade orbital daqui a pouco, de 8,53 m por segundo ao quadrado. 1.000 km de altitude, nós temos 7,41, 380.000 km, que é mais ou menos onde está a órbita da Lua, a gravidade da Terra é de apenas 0,0271 m por segundo ao quadrado. Detalhe importante, mesmo sendo muito pequena, essa gravidade é suficiente para poder manter a Lua em órbita em torno da Terra, isso é fundamental. E aí uma tabela que mostra a gravidade de alguns planetas, Mercúrio, 2,6, Vênus, 8,4, quase igual na Terra, Marte, apenas 3,6 m por segundo ao quadrado, Júpiter, 25 vezes, isso significa que você em Júpiter teria um peso praticamente 2,5 vezes em relação ao peso da Terra, Saturno, 11, quase igual da Terra, Urano, 9, quase igual da Terra também, e Netuno, 14,12 m por segundo ao quadrado, essa gravidade de alguns planetas. Não se esqueça que a gravidade a partir da superfície da Terra é dada por GM e é muito comum em alguns livros, você encontrar aqui embaixo R mais H, onde R é o raio da Terra aqui, e H, a altitude que você está analisando que seria a altura em relação à superfície. Então, o detalhe é o seguinte, você pode usar como R somando tudo ou se quiser, simplesmente pode colocar o raio da Terra mais a altura em relação à superfície. Beleza? Muito bem, nós vimos que a gravidade da superfície da Terra em direção ao seu limite é dada pela fórmula GM sobre D ao quadrado. Como G e M são constantes, isso é uma função onde nós temos tipo Y igual a A sobre X ao quadrado. E o gráfico dessa função matematicamente, você deve ter visto no estudo de funções que ele é uma hipérbole cúbica, ou seja, ele tem essa cara, como foi visto no slide. Isso é matemática. Então, da superfície da Terra em direção ao limite gravitacional, a gravidade ela decresce de acordo com essa função. O mesmo não acontece quando você analisa do centro do planeta até a superfície. Ela vai mudar de uma maneira diferente. Para isso, vamos verificar o seguinte. A Terra é uma esfera. O volume de esfera você viu na geometria que é 4 terços de πr ao cubo. E que a densidade de um corpo maciço como a Terra é dado por massa dividido pelo volume. Vou pegar esse volume e vou colocar aqui. Vou fazer assim, a massa é a densidade vezes o volume. daqui eu posso tirar que a massa ela é a densidade vezes o volume da esfera que é 4 terços de πr ao cubo. Beleza. Então, isso é a massa. Vou pegar essa massa e vou colocar no lugar da massa na gravidade. Daqui eu tiro que a gravidade vai ser a constante dividido por D ao quadrado que é R ao quadrado. Não se esqueça que D a gente pode chamar de R que é a distância do ponto até o centro da Terra. Então, eu tenho G sobre R ao quadrado vezes 4 terços de πr ao cubo. Posso cortar o R ao quadrado com R ao cubo. E daqui eu tiro que a gravidade ela é 4 terços de π vezes R. Repare que sobrou só R aqui. O que é esse cara aqui? São números. Posso chamar isso de uma constante. Daqui eu tiro que a gravidade no interior da Terra é K vezes R. Essa função na matemática é uma função do tipo Y igual a X uma funçãozinha de primeiro grau. Variáveis Y e X variáveis aqui G e R. Ou seja, a gravidade interna vezes o R que é a distância do centro até o ponto desejado. Logo, a gravidade no interior da Terra não obedece a essa função aqui. Não tem esse gráfico. O gráfico é um gráfico que é gráfico para isso aqui para quem lembra de matemática Y em função de X é uma reta. De tal forma que a partir de agora então você pode pensar assim se você tem a Terra centro R é o raio da Terra e você tem pontos externos em direção ao limite gravitacional e você colocasse aqui o plano cartesiano de tal forma que o eixo Y apontado bem para o centro da Terra isso significa dizer então que o gráfico da gravidade do centro do planeta em direção ao exterior ele seria um gráfico mais ou menos assim repare que aqui olha é o raio da Terra R o centro da Terra estaria coincidindo com a origem do plano cartesiano e aí o que acontece do centro até a superfície é uma função de primeiro grau o gráfico é uma reta a partir da superfície externa a função muda para uma hipérbole ou seja o gráfico faz isso daqui por isso que você tem o gráfico da gravidade desde o centro do planeta até pontos externos com essa cara beleza esse é um gifizinho animado que mostra a gravidade na superfície da Terra olha só essa simulação essa gravidade ela foi medida pela missão Grace da NASA e ela mostra os desvios da gravidade teórica da Terra as áreas em vermelho mostram onde a gravidade é mais forte do que o valor médio e as áreas em azul mostram áreas onde a gravidade é mais fraca isso em relação a superfície terrestre beleza moçada olha só com isso eu fecho os dois primeiros itens da gravitação universal que é a força gravitacional e a gravidade o campo gravitacional vou resolver alguns exercícios para finalizar essa parte vou dividir a aula de gravitação em duas partes essa parte primeira ela fala então sobre a força gravitacional e sobre a gravidade e aí eu deixo as velocidades para uma outra aula para o vídeo não ficar muito longo para exercícios exercício está na apostila o link da apostila está aí na descrição apostila de gravitação página 45 da apostila eu vou começar com o exercício 3 onde ele fala o seguinte a força de atração gravitacional entre um rapaz de massa 75 kg que se encontra a 10 metros e uma jovem de massa 50 kg é aproximadamente isso é um exercício só para brincar de valores então a solução é você jogar na força de atração gravitacional há uma atração entre a moça e o rapaz essa atração ela é a gravitacional não estou falando de outros tipos de atração e aí você vai substituir o G é 6,67 vezes 10 a menos 11 a massa do rapaz 75 a massa da moça é 50 a distância entre os dois 10 metros elevado ao quadrado tudo sistema internacional quando você faz as contas você acha 2,5 vezes 10 elevado a menos 9 N isso mostra que a força entre objetos do nosso dia a dia repare um rapaz de 75 uma moça de 50 kg a 10 metros de distância a força deu 2,5 bilionésimos de N essa força é nada por isso que o rapaz e a moça não são puxados um em direção ao outro porque a força é muito pequena agora vamos a exercícios de vestibulares às vezes acontece como aí o exercício da GV em que ele coloca os valores repare as medidas são astronômicas você pega a massa da Terra 6 vezes 10 a 24 kg a de Netuno 1 vezes 10 elevado a 26 kg a distância média da Terra e o Sol é de 1,5 vezes 10 a 11 metros e a de Netuno ao Sol é de 4,5 vezes 10 a 12 metros a razão entre as forças de interação Sol-Terra e Sol-Netuno nessa ordem é mais próxima de não se esqueça que razão quando ele coloca aqui é divisão então na verdade o que eu quero? eu quero a força Sol-Terra dividido pela força Sol-Netuno você pode fazer isso da seguinte maneira monta as duas equações e divide uma pela outra repare força Sol-Terra aqui embaixo é a constante universal a massa do Sol a massa da Terra por R² esse R seria a distância do Sol até a Terra não se esqueça força Sol-Netuno constante massa do Sol massa de Netuno raio da órbita de Netuno que seria do Sol até Netuno para começar você já pode aqui cortar as constantes e aí vai substituir os valores só que antes o que eu fiz? repare isso aqui virou uma divisão de fração divisão de fração o que você faz? multiplica invertido então ficou massa da Terra pelo raio da Terra em relação ao Sol ao quadrado vezes invertir a fração ficou raio de Netuno ao quadrado pela massa de Netuno e aí eu coloco os valores massa da Terra foi dado é 6 vezes 10 a 24 raio de Netuno foi dado é 4,5 vezes 10 a 12 elevado ao quadrado raio da Terra foi dado é 1,5 vezes 10 a 11 elevado ao quadrado e a massa de Netuno que veio para baixo na divisão de fração é 1 vezes 10 a 26 aqui eu já posso cortar 10 a 24 com 10 a 26 vai sobrar 10 ao quadrado só que eu faço uma coisa que é o seguinte olha só aqui eu nem cortei mas agora eu posso 10 a 24 com 10 a 26 vai sobrar 10 ao quadrado aqui só que eu faço o seguinte 4,5 vezes 10 a 12 elevado ao quadrado eu não multiplico eu não elevo ao quadrado perdão eu multiplico 4,5 vezes 10 a 12 vezes 4,5 vezes 10 a 12 e 1,5 vezes 10 a 11 elevado ao quadrado eu ponho 1,5 vezes 10 a 11 vezes 1,5 vezes 10 a 11 por quê? eu vou cortar isso aqui agora 4,5 por 1,5 dá o quê? 3 1,5 4,5 dá o quê? 3 e aí eu tenho o seguinte não se esqueça que aqui está sobrando 10 a segunda 10 a segunda o 10 a 11 vai cortar com 10 a 12 vai sobrar 10 elevado a primeira aqui em outras palavras você fica simplesmente com 10 a primeira aqui que você vai cortar com 10 ao quadrado multiplica 6 por 3 por 3 faz as contas você vai achar 54 então você praticamente simplificou tudo 54 resposta letra D belíssima questão procure fazer assim sempre por comparação sempre por divisão entre as fórmulas procure não fazer nada elevado ao quadrado repete a multiplicação e sai simplificando é assim que eu faço uma temática básica vamos a mais um exercício página 47 uma questão da Universidade Federal do Treino de Meneiro Medicina e ele fala o seguinte no sistema solar retorno é o planeta mais distante do Sol e apesar de ter um raio 4 vezes maior e uma massa 18 vezes maior que a da Terra não é visível a olho nu considerando a Terra em Netuno esféricos e sabendo que a aceleração da gravidade na superfície da Terra é 10 pode-se afirmar que a intensidade da aceleração da gravidade criada por Netuno em sua superfície é de aproximadamente nossa essa é uma questão que eu tinha dito agora há pouco não tem valores numéricos ele não deu a massa da Terra não deu a massa de Netuno ele compara a melhor maneira de resolver esse exercício é por comparação entre as fórmulas você faz a fórmula da gravidade para a Terra faz a fórmula para a gravidade de Netuno põe uma embaixo da outra e divide esse é um caminho excelente recomendo que você faça isso toda vez que você tiver comparação nos exercícios olha só solução tá aí já fiz uma fração gravidade de Netuno tá aqui é g massa de Netuno raio de Netuno ao quadrado gravidade da Terra g massa da Terra raio da Terra ao quadrado para começar a constante vai embora já pode jogar fora e aí sobra uma divisão de fração repare essa dividida por essa e eu multiplico invertido quando eu multiplico invertido fica massa de Netuno raio de Netuno ao quadrado raio da Terra vem aqui para cima ao quadrado massa de Netuno agora eu coloco os valores o que aconteceu ele me falou que a massa de Netuno essa daqui é 18 vezes a massa da Terra coloquei no lugar e que o raio de Netuno esse daqui era 4 vezes o raio da Terra então 4RT elevado ao quadrado aqui vai embora massa da Terra com massa da Terra RT ao quadrado com RT ao quadrado não se esqueça que sobrou esse 4 elevado ao quadrado isso é importante e aí sobra com 18 sobre 16 que eu simplifico que vira 9 oitavos e aí ele deu a gravidade da Terra que é 10 coloca 10 no lugar da gravidade da Terra faz as contas você vai achar a gravidade de Netuno 11 metros por segundo ao quadrado resposta letra B belíssima questão beleza? muito bem moçada com isso é a resolução desse exercício e mais toda a teoria eu fecho a gravitação universal beleza? espero que tenha curtido que tenha gostado do vídeo se gostou já sabe curte o vídeo compartilhe com seus amigos grande abraço e até a próxima e até a próxima